É o terceiro ano consecutivo que a prefeita idealizou lá em 2021 o evento do dia das crianças Então está sendo realizado o terceiro, a secretária Vanessa que está na frente da pasta Que está do social, que está comandando tudo e a gente está aqui pela secretária de esporte Fazendo alguma atividade com as crianças também, algumas brincadeiras na areia E é muito importante, nós estamos aqui porque esse daqui é o futuro da nossa cidade Então estamos aqui fazendo essa brincadeira para eles, não deu para fazer no dia das crianças mesmo Então deixamos para uma semana após o dia das crianças para poder ter todos os brinquedos aqui Então está aqui a realização, lotado, o local Então é gratificante você ver tanta criança juntas e brincando, graças a Deus A gente elaborou ali uma meia dúzia de brincadeiras para estar realizando, para não ficar só nos brinquedos aqui Então a gente está usando areia, corrida do saco, chute ao gol Então tem várias brincadeiras também que estão ocorrendo ali na areia do lago Então é com muita alegria e satisfação que mais uma vez a gente realiza a Vila das Crianças São aí em média 500 metros de muita alegria e diversão, brinquedos aquáticos, brinquedos infláveis As nossas oficinas, estamos também com algumas atividades ali na areia do lago Então assim, é muita gratidão mesmo por hoje A gente vê o sorriso e a alegria das crianças e isso é compensador Além das brincadeiras, também tem comidas para a criançada Que tipo de alimento está sendo servido aqui hoje para as crianças? Então, na chegada a gente está distribuindo geladinho E colocando as pulseirinhas para identificar as crianças que têm até 12 anos Para depois a gente estar fazendo a entrega dos brinquedos Temos aqui no restaurante, a gente fez uma praça de alimentação Onde a gente está servindo pipoca, algodão doce e cachorro quente refrigerante Então a comprovação que esse evento realmente foi um sucesso é a alegria dessas crianças Exatamente, todas as crianças que vêm aqui até nós, chega, nos abraça, fala assim A gente gosta de perguntar e aí vocês estão gostando Eles amam, porque o lago é um lugar que eles gostam de estar Crianças gostam de brincar, de pular, de estar na areia, de mergulhar Então assim, essa época do ano é uma época quente Então esses brinquedos aquáticos fazem a alegria da molecada Mais um grande evento que a prefeitura vem fazendo Em nome de todas as secretarias em conjunto com a prefeita Fazendo esse grande evento para todas as crianças É igual você falou, é uma satisfação muito grande Ver um sorriso no rosto de todas as crianças Porque a criança serve para isso Os pais o alerta já para levar os filhos para cuidar da saúde E ao mesmo tempo para isso, para se divertir, para ter um lazer, para ter dignidade Uma criança precisa ter no mínimo uma educação, uma saúde e qualidade E é isso que a prefeitura, em nome da prefeitura, estamos proporcionando Não só para os adultos, mas também para as crianças Uma saúde e qualidade, uma educação de qualidade Mas também um lazer e a diversão que essas crianças tantos merecem É um dia muito importante Que a gente vê um sorriso no rosto das nossas crianças Nós estamos comemorando agora nesse dia o dia da criança Que é comemorado no mês de outubro E assim, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo Eu não imaginava que fosse ter tanta criança Aí que a gente vê o tanto de criança que tem o nosso município E quantas diversões aqui que eles têm Quantas coisas que eles podem Então você vê que em todo lugar, em todas as barracas Tem bastante criança, tem bastante procura Na nossa praia gincana Lá está cheio de comes e bebes para as crianças Algodão doce, lanchinho, geladinho Pipoca, refrigerante Então assim, é um dia, é a segunda edição da Vila da Criança E está sendo um sucesso